Olá, você que acompanha a programação de qualidade da nossa TVA. Já está no ar mais uma edição extra, programa destinado a noticiar, comentar e contextualizar as principais ações e decisões dos deputados estaduais durante a semana. Além de noticiar, aqui a gente comenta, analisa e contextualiza os fatos ocorridos na Assembleia. E hoje, nesta semana, no programa, estão conosco o Fábio Gadotti, jornalista do portal fabiogadotti.net e o Paulo Chagas, da tvbv.com.br, de Lages. Satisfação enorme tê-los aqui conosco no programa. E já vamos para o nosso primeiro tema, que é um tema que costuma render sempre algumas situações de polêmica. A Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa, que junto com a Comissão de Constituição e Justiça é uma das mais importantes, ali passam praticamente todos os projetos da casa, deu para ser favorável ao uso de canabidiol para questões medicamentosas, para o uso de medicamentos em doenças degenerativas. E esse é um projeto da deputada Paulinha, do Podemos, que tem projetos semelhantes, tramitando na casa, Fábio e Paulo, do deputado Marquito, do deputado Padre Pedro e do deputado Volney Weber. Eu começo contigo, Fábio Gadotti. É um tema que sempre mexe com alguns ânimos ideológicos e tudo mais. Qual a tua avaliação desse projeto? Fábio, mais uma vez, obrigado pelo convite para participar do programa da TVA. Bom, é uma satisfação discutir esses temas que estão na pauta da Assembleia. Entrando no assunto, primeiro, é importantíssimo que a Assembleia entre nesse debate. Com a preocupação, e a gente percebe que isso acontece, com a ideia de fugir da ideologização. O debate ideológico só atrapalha essa conversa sobre a distribuição dos medicamentos à base de canabidiol, porque é um assunto eminentemente científico. É sobre esse prisma que a sociedade, os deputados e os governantes têm que discutir. A gente percebe que isso já vem acontecendo, até em função da tua apresentação, Fabiá. O deputado que está, o projeto que está em discussão agora, principal, é a deputada Paulinha, mas existem proposições semelhantes dos deputados, que é do Podemos, tem proposições semelhantes de deputados do PT, do PL, do MDB, do PSOL, enfim. Todos os partidos estão engajados nessa discussão, porque é um assunto de saúde pública. A gente não tem como negar a eficiência do tratamento à base de canabidiol para o tratamento de inúmeras doenças degenerativas. Quer dizer, então, a Assembleia está no caminho certo, essa é a primeira avaliação que eu faço, a primeira reflexão, porque não está fazendo um debate ideológico, já superou essa fase. E a gente percebe também que no Brasil, que é um debate polêmico, existem inúmeras matérias tramitando as Assembleias, os meios de ativo de todo o país sobre o assunto, mas o Brasil tem avançado na avaliação. Muito bem. Paulo, antes de passar a palavra para ti, fazer mais um acréscimo nessa informação de que a Comissão de Finanças da Assembleia aprovou, vai parecer favorável, para que a Secretaria de Estado da Saúde forneça gratuitamente o medicamento para quem o médico, evidentemente, como colocou o Paulo, recomendar. Tua avaliação desse parecer e dessa discussão, que sempre vem à tona em relação ao uso do canabidiol, Paulo? Pois então, primeiro, deixo o meu abraço a você, também ao Fábio, e é um prazer estar de volta em mais uma participação aqui no Edição Extra. Olha, eu perdi a conta do tempo em que esse assunto vem sendo discutido, não só em Santa Catarina, mas em todo o Brasil. Acho que essa providência tomada pelos deputados, neste momento, deverá dar um ponto final nesse tipo de discussão, e tenhamos, finalmente, uma regularização para que esse medicamento possa, definitivamente, ingressar no tratamento de muitas pessoas que hoje precisam aqui na sociedade de Santa Catarina. Espero que essa tramitação não demore, espero também que os deputados, pelo que já se percebeu, estão tendo aí uma aceitação diante da necessidade de que ele possa ser levado adiante, e depois o plenário, mesmo no debate, possa também aprovar. É uma medicação que a gente entende extremamente primordial, e a partir da aprovação dela, dentro dos parâmetros que o projeto prevê, o governo do Estado, através da Secretaria da Saúde, também tenha essa plena participação com a distribuição gratuita. Lógico que vai caber todas as demais providências por parte da Secretaria de Estado da Saúde, mas, enfim, esse ano ainda, com certeza, ou o mais breve possível, a Assembleia Legislativa terá o seu parecer final, e a sociedade que mais precisa dessa medicação possa definitivamente ser contemplada. Está aí uma medida extremamente delicada, de certa forma, porque ela é muito debatida, tem muitas controvérsias, mas a eficácia do tratamento acho que vai prevalecer, e nós estamos atentos, então, a essas decisões que serão tomadas aqui para frente, Fabiá. Muito bem. Ainda para estender um pouquinho mais esse assunto, Fábio, a questão da gratuidade, na tua visão, também se faz fundamental, além de discutir o tema canabidiol, o uso terapêutico medicinal, a questão da gratuidade. Lembrando que tem todo um trabalho, uma comissão conversando, o Governo dos Estados, o Secretário de Saúde, o Tribunal de Justiça, a própria Assembleia participa efetivamente para tentar diminuir a judicialização da questão da saúde, e com as gratuidades é que acabam vindo as judicializações dos pedidos, às vezes faltam medicamentos, são medicamentos caros, tua visão sobre esse aspecto específico. Perfeito. É importantíssimo que essa distribuição seja feita via poder público, porque você falou bem, os medicamentos são caros. Medicamentos à base de canabidiol não são baratos, e, aliás, esse é um dos pontos que o país precisa avançar em relação ao assunto. Tornar esse remédio, esse medicamento mais acessível à população que precisa. Outro viés, eu acho importante discutir, é a questão da conscientização, da informação, dar uma informação correta a respeito desse assunto é fundamental. Quanto mais as pessoas souberem dos benefícios, souberem ter informações corretas, claras sobre os medicamentos à base de canabidiol, a discussão, quanto mais elas tiverem essa informação, a discussão vai ser mais tranquila e as pessoas que realmente precisam vão ter menos dificuldade de ter acesso ao tratamento. E uma curiosidade, inclusive, uma das associações mais atuantes, atuantes nesse sentido, que faz um trabalho muito interessante na divulgação, na consultoria, na formulação de legislações a esse respeito, é uma associação chamada Santa Canábis, que surgiu em Santa Catarina e que agora, nos últimos anos, se estabeleceu em São Paulo para poder fazer um trabalho ainda mais eficiente. Paulo, e sobre a questão, eu acho que o caminho, além da questão do uso, da regulamentação científica para as doenças degenerativas, a questão da gratuidade, o governo do Estado sendo obrigado, determinado a distribuir gratuitamente, também é esse o caminho? É por aí, eu acredito que depois do parecer dado pela Comissão de Finanças e Tributação, entra agora na avaliação da Comissão de Saúde. Então, dentro desta discussão nova, a partir da Comissão de Saúde, esses detalhes da distribuição da medicação deverão ser bem entendidos. E a distribuição gratuita, ela caberá, sim, ao Estado, independente de valores. É exatamente essa, talvez, uma das grandes discussões que serão levadas a plenário enquanto valor, porque é uma medicação relativamente cara e as pessoas, basicamente, que necessitam, não têm, muitas vezes, condições de adquirir. Hoje, estão buscando, judicialmente, até a compra dessa medicação e, realmente, a partir desta nova discussão através da Comissão de Saúde, todos esses meandres que ainda estão pendentes deverão ser sanados. E, assim, então, uma complementação que deverá levar à discussão em plenário. Os deputados, com certeza, serão unânimes diante dessa necessidade e, depois, aguardemos a posição do governo no sancionamento ou não e que, com certeza, deverá sancionar, mas a gente vai ficar, sim, acompanhando toda a tramitação desse processo porque é algo, como eu já disse, é preciso que se tenha uma solução mais definitiva e já há muito tempo se discute esse assunto sem que haja um consenso final. Está na hora, realmente, de uma posição definitiva. Eu entendo assim, Fabiano. Agora vamos destacar uma iniciativa importante que visa aproximar ainda mais o parlamento dos catarinenses. O deputado Mauro de Nadal, presidente da Assembleia Legislativa, anunciou que a casa o parlamento dará início a partir do mês de maio ao projeto Alesc Itinerante que prevê justamente levar à Assembleia Legislativa toda a sua estrutura de funcionamento, concessões e tudo mais para cidades de todas as regiões de Santa Catarina. E eu acho, se não me engano, Lages está contemplada. Está aqui, sim, Blumenau, Joinville, Criciúma, Lages e Chapecó. Começo contigo, Paulo, que está em Lages. É uma iniciativa que merece aplauso, não é? Verdade, Fabio. Eu até confesso que eu tinha uma certa expectativa diante dessa possibilidade e até não entendia por que que essa providência por parte da Assembleia Legislativa não tinha sido tomada ainda. Aí eu, imaginando, de bom, recém um ano, um ano e pouquinho de gestão, talvez venha a acontecer. E, de repente, a gente se depara com essa notícia e eu acho extremamente relevante porque a Assembleia Legislativa, essa descentralização do trabalho favorece demais as regiões, principalmente as regiões polos. Lages está contemplada, a gente não sabe a data específica, ainda que essa sessão vai chegar à cidade de Lages nem nas outras demais cidades, mas eu tenho certeza que a sociedade aprova muito esse comportamento dos deputados porque aqui a gente vai ver exatamente não só como funciona, mas também a partir das bancadas regionais uma explanação mais ampla das necessidades de cada região. Nós poderemos debater, eu quero ver se participo mais efetivamente desse dia, mas poder debater assuntos locais, assuntos regionais e que muitas vezes até nem chegam aí no parlamento, aí na Assembleia Legislativa em Florianópolis. E quando se traz, e quando os deputados se aproximam de uma comunidade, isso tem um aspecto relevante e a gente tem que parabenizar essa iniciativa, Mauro de Nadal tem realmente tomado ações bem relevantes diante das necessidades da nossa comunidade catarinense e essa iniciativa vai trazer, sim, grandes feitos relevantes, eu tenho certeza, com decisões importantes, até porque a participação da comunidade, inclusive entidades empresariais, poderão apresentar projetos locais. É importante que a gente chame a atenção nesse sentido para que nós, aqui da Serra, no Oeste, seja onde for que tenha essa sessão itinerante, possamos, então, fazer com que os nossos líderes locais apresentem projetos que possam definitivamente ser aprovados mais à frente numa compreensão dos parlamentares. Isso aí. O deputado Mauro de Nadal, interessante lembrar, é o deputado que tem a base política dele mais distante da capital do Estado, do extremo oeste de Santa Catarina, então, é um tema sensível a ele, ele sabe a dificuldade muitas vezes de se apresentar, se desbater os temas locais, não é, Fábio? Que hoje mora em Florianópolis, mas também já viveu fora da capital, não é? É, não, com certeza, eu concordo com o Paulo, é uma iniciativa importante, às vezes a gente aqui em Florianópolis não se dá conta dessa distância, né, que a gente está aqui perto da Assembleia, mas as lideranças, as comunidades aí das municípios, das diferentes regiões do Estado, muitas vezes têm dificuldade, né, de vir a Florianópolis, estar perto dos deputados, conversar e debater, destacar as verificações regionais, quer dizer, apesar da atuação dos deputados de cada região, que frequentemente vão às bases, conversam, tem esse diálogo permanente, e também das bancadas regionais, é importante essa aproximação. E esse projeto da Alexc Itinerante vai realmente permitir essa maior aproximação com as comunidades, né, elas vão conseguir acompanhar de perto as sessões, as comissões, como o Paulo falou, o funcionamento, né, vão começar, vão entender melhor como funciona ali o dia a dia dos deputados, e também reforçar pautas importantes, pautas que já, que já são cidas, que elas já, já estão na pauta, né, e as indicações que já estão na pauta há bastante tempo, mas também apresentar novas demandas dos deputados estaduais, importantíssimo. Paulo, ainda para esse assunto da Assembleia, mais perto dos catarinenses, Santa Catarina é um estado que tem vários pequenos estados dentro dele, é muito diversificado economicamente, etnicamente, culturalmente, eu acho que também nesse aspecto é fundamental que os deputados possam ouvir melhor as comunidades, e aproveito para te perguntar, você é um comunicador importante, influente em larges de toda a região em Santa Catarina, que demandas hoje são mais prementes que os deputados vão ouvir, vão receber da tua cidade, larges e região? Olha, Fabiá, essa, a LESC itinerante como está denominada, eu tenho a certeza que dentro de um contexto de necessidade, todas as regiões, através das suas associações, porque são muito fortes em termos de representatividade, e a Serra Catarinense conta com a Amures, que é uma das associações mais ativas, digamos assim, dentro do estado de Santa Catarina, a gente tem acompanhado o avanço de muitos trabalhos. E dentro de vários assuntos que hoje são trabalhados aqui na região da Serra Catarinense, estão os complementos de obras essenciais na Serra, principalmente na questão de infraestrutura, e há um posicionamento muito grande da necessidade de cada vez mais haja um impulsionamento para o turismo da Serra Catarinense. Eu quero crer que hoje em Santa Catarina o turismo da Serra seja o segundo mais nivelado em termos de Santa Catarina depois do nosso grande litoral. E a partir, então, de muitas necessidades, muitas discussões, a partir também da ação da Amores, do SEBRAE e de outras entidades, inclusive de parlamentares, estão sendo realizadas ações que hoje colocam a Serra Catarinense como um dos principais pontos turísticos do estado de Santa Catarina. E principalmente agora, a partir do momento em que começa a se aproximar a estação fria, o próprio governo de Santa Catarina vai instalar a sua base aqui na Serra Catarinense, uma em São Joaquim e depois na cidade de Lares. Quero crer que nesses dias, inclusive, parlamentares, inclusive Mauro de Nadal, entre outros, deverão estar aqui junto com o governo para a instalação da estação de inverno. Então, eu acho que esses assuntos serão bastante relevantes diante de um contexto mais amplo em termos de necessidades, não só de Lares, mas de toda a Serra Catarinense em que está colocada com baixos IDHs, isso tudo precisa ser também bastante discutido, bastante considerado diante das necessidades. Isso, então, releva a importância do Parlamento aqui, de forma itinerante. Muito bem. Antes de terminarmos o primeiro bloco, Fábio, Paulo Chagas tocou na questão da infraestrutura que é premente no Estado todo. Recentemente tivemos o episódio do Morro dos Cavalos e esse tema repercutiu muito e segue repercutindo no Parlamento, inclusive, essa semana o secretário da Infraestrutura de R. Compris esteve na Assembleia fazendo um balanço de como estão as obras e, enfim, detalhamento. Acho que esse tema também vai ser muito premente para todas essas sessões itinerantes, questão da infraestrutura. Perfeito. Me arrisco a dizer que vai ser talvez o tema principal. Inclusive, em relação ao Morro dos Cavalos, o deputado Mário Mota também encaminhou uma representação à CGU, agora há poucos dias, com a Controladoria Geral da União, pedindo uma apuração sobre o que aconteceu ali, por que houve um novo deslizamento, ele aponta preliminarmente uma falha na fiscalização, e a opção da, talvez, da NTT na fiscalização. Mas, eu acredito que, de modo geral, vai aparecer muita indicação realmente de infraestrutura, que realmente é um problema não só em Santa Catarina. E, em relação ao Alto Vale ali, que é uma região que eu conheço mais, investimentos de prevenção à cheia, com certeza, vão aparecer bastante. Muito bem. Cerramos aqui o primeiro bloco do Edição Extra dessa semana. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Fique conosco. Muito bem. Estamos de volta para o segundo bloco do Edição Extra dessa semana. Aqui conosco, o Fábio Gadotti, do portal fabiogadotti.net e o Paulo Chagas, do portal tvbv.com.br de Larges e Região. Nesse segundo bloco, vamos tratar de uma questão que costuma aparecer, voltar com bastante frequência, que é a relação entre os trabalhadores da educação, Secretaria de Educação e o Governo do Estado. Os nossos professores. Começou novamente uma greve dos professores estaduais. O SINTE dá um número, que é o sindicato dos trabalhadores, dos professores. O Governo dá outro e fica aquele jogo meio que se estudando, como se fossem dois boxeadores se estudando. Agora, o que eu ouço falar pouco, Fábio, começando contigo e depois vou passar a palavra também para o Paulo, evidentemente, o que eu ouço falar pouco é do prejuízo que isso traz para a sociedade, principalmente para as crianças e adolescentes. Mas está contigo com a palavra. Perfeito. Eu ia começar falando exatamente sobre isso, que é, mais uma vez, a população prejudicada pela falta de diálogo entre o governo e categoria, muitas vezes pela intransigência das entidades sindicais, enfim, que não entendem a realidade. Enfim, realmente, eu acho que esse é um ponto mais importante. É muita gente que acaba sendo impactada, são 1.064 escolas estaduais, imagina a quantidade de pessoas impactadas com essa greve de magistério, alunos, pais. Então, a gente espera que a categoria e o governo consigam avançar nessas negociações. Mais uma vez, também, além do prejuízo da população, esse confronto de narrativas que você falou muito bem, o governo faz uma avaliação sobre a adesão e também sobre a capacidade de dependimento das indicações, a categoria fala o oposto e a gente fica no meio desse confronto de narrativa. Espera-se que, em breve, esse assunto seja resolvido, apesar que a gente sabe que tem temas aí delicados, a gente vai conseguir falar um pouco mais sobre o assunto. Paulo, antes de passar a palavra para você, eu vou abrir aspas para uma frase da deputada Luciane Carminati que tem toda uma história de ligação com o setor educacional. Disse ela, abre aspas, o dia de hoje é triste porque temos dezenas, centenas de escolas estaduais paralisadas, um tempo de greve sem data para terminar. Por que greve? por que não negociação? O magistério aguarda desde o início do ano passado. Foram inúmeras tentativas de negociação e o governo não deu menor importância. Fecha aspas, disse a deputada Luciane Carminati. Tem razão a deputada, Paulo? Olha, Fabiá, são questões a serem analisadas, mas eu acredito que sim, porque, na verdade, o próprio governo do Estado herdou também algumas questões envolvendo já a gestão passada, mas isso não desmerece, digamos assim, todo um trabalho envolvendo a necessidade de que houvesse aí um parâmetro para discussões e para que não chegássemos a esse ponto de terem essas paralisações nas escolas estaduais. É um prejuízo extremo para famílias, extremo para os alunos e também um prejuízo para os professores e, obviamente, para o governo. São situações que poderiam ser muito bem avaliadas desde o início, ter tido um amplo diálogo, um amplo debate e chegar, sim, a um entendimento não extremo como está sendo agora. Porque, quando se chega ao fato de acontecer a paralisação, quando a greve se instala, aí se torna praticamente tudo irremediável. Os alunos, professores, pais, todos acabam assumindo um problema que não precisaria ter acontecido. Então, quando você cita essa fala da deputada Luciane Carminati, ela tem, sim, parte de razão porque precisavam ter debatido esse assunto com antecedência e como foi dito desde o ano passado. Isso precisa ser debatido amplamente e é muito importante que os deputados também levem para a tribuna essas questões e que possam, efetivamente, criar uma forma de pressão para cima do próprio governo e também uma forma de conscientização para a classe que hoje coordena todo esse sistema de greve para que tenham também um pouco mais de, talvez, de consenso ou de senso crítico e possam, talvez, amenizar esse problema, voltar para a sala de aula e estabelecer um parâmetro de conversações. E, se caso essas conversações não avançarem, então, retomem a greve. Mas, seguir no prejuízo é simplesmente quase que inaceitável. Alunos e pais, principalmente, que sofrem porque eles levam as crianças para a sala de aula sabendo que tem um compromisso com o profissional durante o dia e depois não tem onde deixar essas crianças. Então, isso tudo estabelece um ponto crítico para Santa Catarina que precisa ser sanado o quanto antes. Ainda aproveitando a tua participação, Paulo, inapelavelmente, nós estamos num ano eleitoral, eleições municipais. Eu vou fazer aqui uma provocação. Nós estamos aí há cinco meses das eleições desse ano. Se não seria o caso de se discutir, de se estabelecer, de se prever uma trava para esse tipo de movimento há um certo tempo antes da eleição para que até que um movimento que possa vir a ser legítimo não seja taxado de eleitoreiro ou vice-versa. Qual a tua avaliação desse aspecto de paralisações de movimentos que têm ligações com partidos políticos e a questão do ano eleitoral? O programa Edição Extra tem essa ligação, essa denotação exatamente ligada à face política. Eu, como analista político e tenho também colunas em vários portais em Santa Catarina, este, inclusive, é um assunto que eu já estava trabalhando para escrever e você tocou num ponto-chave. Existe, sim, ligação política e isso não há como negar. Não é um assunto em que é simplesmente debatido pelo interesse, obviamente, para os benefícios da classe e do professor. Porque, a partir de agora, o movimento grevista nesse sentido, no momento em que as eleições municipais estão se aproximando e que os partidos estão praticamente alinhando às pré-candidaturas e depois às candidaturas, tanto também ao legislativo quanto ao executivo, isso tudo mexe com a opinião pública e há um interesse muito intrínseco voltado diante dessas manifestações, quanto mais criar problemas agora, exatamente quando nós temos, por exemplo, um lado extremo ligado ao conservadorismo, outro lado também ligado à esquerda. então parece-me que há uma motivação política em torno disso tudo. Você provocou, certo, não tem como negar esse fato e nós estamos atentos também a essas movimentações porque sempre esses prejuízos acabam culminando em algo e se vai favorecer ou não o governo, a gente sabe que terá prejuízos para o governo que está buscando eleger o máximo possível de candidatos alinhados a ele e nós sabemos que em Santa Catarina praticamente 70% do eleitorado está alinhado à direita, então, ao conservadorismo. Então, sempre que puder tirar dividendos ou criar problemas contraditórios diante desta situação, está aí uma responsabilidade também que mexe com a opinião pública através da política ideológica. Muito bem, muito bem observado, Paulo. Fábio, para ti, esse aspecto é um fato, estamos em ano eleitoral e há uma greve do Sindicato de Educação que é ligada a partir de esquerdas. Qual a leitura desse cenário e se poderíamos evitar isso em ano eleitoral? É uma questão delicada, Fabián e Paulo. É evidente que há sempre um uso político, partidário, até com objetivos eleitorais em alguns movimentos. Eu acho que a gente tem que partir, fazer uma análise de que a greve é prevista constitucionalmente, é um direito do trabalhador, mas tem que ser exercido de uma forma ciente. Muitas vezes acaba havendo um abuso em relação a isso na minha avaliação. É um instrumento que eu acho que tem que ser, que eu penso que tem que ser utilizado no último caso, no último recurso para garantir uma negociação, para garantir um direito, enfim, para garantir algum avanço. Eu imagino que, eu penso que nessa questão da greve de magistério, que acabou de ser deflagrada, um desafio, um desafio vai ser justamente esse, evitar que haja um transtorno ainda maior para a população e, ao mesmo tempo, garantir alguma efetivação de alguma reivindicação que me parece ser justa por parte do magistério. Por exemplo, a questão do concurso público. O próprio governo admite, admite a necessidade de acender com o concurso ainda até o final do ano, mas, ao mesmo tempo, há que se pensar em uma outra obrigatoriedade legal que é a responsabilidade fiscal. O governo já falou que não pode gastar muito, muito mais do que já gasta com o magistério e com a educação. Outra reivindicação importante, que é a descompactação salarial do magistério, que, em outras palavras, diminui as diferenças entre os diversos profissionais que atuam na educação. É importante? É uma reivindicação justa? É. Mas, segundo o governo, esbarra nessa questão da responsabilidade fiscal. Não pode gastar mais do que ganha. Vai ter que prestar contas no final do exercício. Então, é uma tarefa complicada. Governo e magistério vão ter que sentar na mesa de negociação para conversar e a Assembleia nunca se importou a isso, certamente vai ter um papel importante nesse processo para fazer essa intermediação. Para esgotar o assunto greve do magistério, Paulo, o Fábio tocou no assunto que eu ia fazer a provocação para os dois. Ele já se posicionou que é a questão da Assembleia. Eu acho que a Assembleia tem um papel fundamental até de intermediação para que se resolva o mais rapidamente possível. A expectativa é que realmente esse assunto seja resolvido, mas a gente percebe que a greve não é um consenso geral entre os professores. Em Larges, por exemplo, tem escolas que estão funcionando quase que normalmente, nem que seja com a metade dos professores, ou metade mais um. Basicamente, essa é a técnica usada na Assembleia, mas a greve não é um consenso geral. Então, o que a gente percebe é que parece que estão arrastando para que ela se mantenha pelo mais tempo possível e causar o desgaste, como nós citamos, na questão política. As conversações, a gente sente também que estão acontecendo, o governo do Estado está propenso a conversar e tomara que tenham, então, um consenso final nesse sentido para que se suspendam esses movimentos a partir de agora. O Gadotti citou a questão do concurso público e isso já está previsto, então, praticamente, não é uma reivindicação que tenha que se fazer o concurso na semana que vem, se ele está previsto, está previsto, já é uma reivindicação atendida. Então, são valores salariais, contextualizações com relação ao INSS, desconto do INSS e outras coisas que eles estão pedindo. Então, tomara. E peço, então, que os próprios deputados continuem com esse debate e que intervenham na necessidade para que possam amenizar esse contexto, porque só nós, da sociedade, é que estamos aí sofrendo, pais e crianças e professores, obviamente. É isso, o maior perdedor nessa história é o aluno, é a criança e, consequentemente, os pais. e ainda falando de educação nesse segundo bloco, o deputado do Estadual Napoleão Bernardes, do PSD, repercutiu em plenário o resultado de uma pesquisa demonstrando queda no número de leitores e livros. Entre 57 países, o Brasil ficou na 52ª posição, entre 57 ficou no número 52, ou seja, lá na rabeira, estamos cada vez lendo menos, segundo essa pesquisa. Vou abrir aspas novamente para o deputado Napoleão Bernardes. Disse ele, hoje é o dia mundial do livro, mas, infelizmente, há pouco o que celebrar. A leitura traz uma série de benefícios de todos os conhecidos, raciocínio, imaginação, vocabulário, alivia o estresse, garante mais motivação e garante ingredientes tão caros ao mundo atual. A excelência técnica é pressuposto. Os diferenciais que vão garantir sucesso serão as habilidades que as máquinas não têm, como o pensamento crítico, fecha aspas para o deputado Napoleão. Ele destacou ainda que 85% da população adulta brasileira não comprou nenhum livro em 2023 e que cerca de 30% nunca comprou um livro na vida. Fábio Gadotti. Triste, né? Os dados são impressionantes, os dados compartilhados pelo deputado Napoleão Bernardes. Esse dado de que 85% da população brasileira, adulta brasileira, não comprou nenhum livro em 2023, em 2023, é estarecedor. E isso faz a gente refletir sobre o desafio que está posto para pais, governantes, enfim, para toda a sociedade. como reverter isso num momento, numa fase de digitalização crescente, né? E crianças e adolescentes estão cada vez mais, não é? que a gente queira ou não, cada vez mais nas redes sociais e talvez faltem mais projetos de estímulo à leitura, tanto por parte de entidades oficiais, quanto de iniciativa privada ou de entidades governamentais, enfim, né? É importante que a gente comece a pensar mais sobre o assunto, porque realmente há uma necessidade de reverter esse processo aí, a gente sair um pouco das todas as telas, né? De computador, das redes sociais e voltar aos livros. A gente percebe também, isso é visível aqui em Florianópolis, imagina que aconteça isso também lá na terra do Paulo, o prestamento de livrarias e bancas de revistas e jornal, né? Isso aí é um reflexo claro desse processo aí de digitalização que está acontecendo nos últimos anos, né? Infelizmente, as pessoas estão lendo cada vez menos e a gente precisa prestar atenção nisso e focar em projetos para estimular a leitura. A gente percebe que a gente não tem que estimular a leitura só entre crianças e adolescentes, mas entre os adultos também. Muito bem, Paulo, assim como o Fábio escreve, é analista, é intelectual, me parece que não tem como negar que essa questão da digitalização e do consumo cada vez mais superficial e rápido da informação está influenciando diretamente nessa questão da leitura, né? Eu não tenho dúvida, você hoje com um celular na palma da mão, a gente percebe que todos nós estamos praticamente dominados por essa ferramenta e a gente praticamente não vive mais sem ela até mesmo para trabalhar ou para o lazer. Coincidentemente, neste final de semana eu estive visitando o shopping em Lages e visitei uma loja de livros, uma única praticamente, que praticamente existe na cidade de Lages e eu constatei que havia muitas pessoas pelo menos mexendo nos livros, dando uma olhada e alguns comprando. Então, isso até me chamou atenção neste final de semana e é uma pena que as ferramentas digitais hoje realmente estejam absorvendo a atividade principalmente dos adolescentes. Eu não sei hoje nas escolas se eles conhecem escritores da nossa literatura tipo o Machado de Assis ou a Cecília Meirelles ou o Érico Viríssimo, não sei, eu no meu tempo de adolescente, de criança, toda semana tinha um livro desses para a gente ler. Então, não sei se hoje nas escolas estão exigindo esse tipo de leitura, mas infelizmente esses números denotam que o Brasil está num atraso bastante grande com relação à escolaridade e com relação à leitura. Veja bem, 85% da população não compra livros, basicamente, nunca comprou, ou 30% nunca comprou e 85% só em 2023 ninguém comprou nenhum livro. Eu, pelo menos, tenho comprado para dar de presente e eu tenho ganhado livros e tenho lido alguns, até está aqui em cima da minha mesa um desses livros. Mas é importante esse fato de que também se leve para a Assembleia Legislativa e os deputados possam chamar a atenção e que isso chegue nas escolas, que chegue nos meios de educação para que os nossos profissionais não só pensem em greve, mas também estimulem a leitura entre os nossos jovens e deixar um pouquinho de lado o celular. Muito bem, o segundo bloco do Edição Extra dessa semana termina aqui. Nós vamos para um rapidíssimo intervalo e voltamos já. Fique conosco. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do Edição Extra dessa semana. Quando o programa é bom e abrilhantado pelos colegas como Fábio Gadotti e Paulo Chagas passa rápido. Nesse bloco vamos abordar a questão orçamentária do Estado de Santa Catarina que necessariamente passa pela Assembleia Legislativa pelos 40 deputados. O Poder Executivo encaminhou essa semana à LESC a proposta da Lei de Diretrizes Orçamentárias a chamada LDO para 2025. O projeto de lei entrou em tramitação e foi encaminhado para análise da Comissão de Finanças e Tributação. A LDO é uma prévia da Lei Orçamentária Anual, a LOA, cuja proposta será apresentada pelo Executivo no segundo semestre. No projeto constam as ações que o governo pretende desenvolver no ano que vem desde as obras previstas até os gastos necessários para a manutenção da administração como saúde, educação, segurança e as despesas com a Previdência Pública. Ou seja, todo o planejamento financeiro do governo, aquilo que vai ser efetivamente executado, já começa a ser definido pela LDO, não é, Fábio? É isso aí. O governo aponta um caminho de que pretende fazer em 2025. Ele mostra aos deputados mais ou menos o que ele quer fazer, quais as prioridades, onde ele quer investir mais, onde ele pretende colocar mais dinheiro, onde ele eventualmente vai puxar o freio de mão. Assim, uma avaliação inicial que eu faço é que é um orçamento conservador, ele é muito parecido, os números são muito parecidos em relação a 2023. Mostra, por exemplo, investimento expressivo no programa Estrada Boa, que é um programa que o ganhador Jardim Mello tem lançou, tem procurado da prioridade, no programa Estrada Boa, o governo está destinando 2,1 bilhão para investimento em 2025, recuperação de 1.500 quilômetros de estradas, quer dizer, isso eu considero um destaque, mas tem outras coisas que a gente pode ir discutindo ao longo desse último bloco do programa. É importante a participação, obviamente, dos deputados nesse processo para analisar com calma o que o governo está defendendo, perceber algumas lacunas, sugerir alguns investimentos que eventualmente estejam sendo minimizados pelo governo, enfim, é uma discussão importante porque são os recursos que vão ser, vão se transformar em obras, em projetos no ano que vem. Muito bem, Paulo, o papel dos deputados é fundamental, o Fábio acabou de citar, eles podem fazer esse filtro que estão ouvindo lá na ponta as demandas, aquilo que já falamos sobre a questão das sessões itinerantes, podem fazer esse filtro e apontar realmente ajustes fundamentais para a lei orçamentária que pega todas as áreas do governo, inclusive os repassos para os poderes como a própria Assembleia. Com certeza, você citou aí que a LDO é uma prévia da lei orçamentária e essa chegou até bastante cedo. Acredito que nesse momento em que ela está ainda em avaliação nas comissões, os deputados terão, obviamente, bastante, como citei, tempo para poderem avaliar melhor todos os dados apresentados e tudo isso deverá ser aprovado somente lá em meados de julho no segundo semestre. Então, esse fator de antecedência previsto pelo governo de Santa Catarina cria realmente uma boa perspectiva para que este assunto seja extremamente debatido, para que os deputados possam, dentro de seus gabinetes, estudarem as melhores emendas para que isso tudo depois tenha realmente uma consumação para que a LDO tenha a melhor perspectiva possível na distribuição dos valores e que todos os segmentos necessários sejam contemplados. O Gadot citou a questão do Estrada Boa é apenas um dos segmentos que estará sendo contemplado, mas nós temos extremas preocupações ligadas, por exemplo, à própria educação, à própria saúde e à segurança pública. Então, são pontos relevantes que os nossos parlamentares terão que entrar no debate e que terão, então, essa experiência agora bem mais tranquila com essa antecipação, com essa prévia dessa LDO que chegou neste momento, nós estamos em final de abril, para que possam, então, escolher os melhores meios para que Santa Catarina seja melhor contemplada também com a distribuição desses recursos. Está aí uma iniciativa boa de parte do governo e o que me chama a atenção exatamente é esse tempo tranquilo que os deputados terão para poderem avaliar e estudar melhor todo o direcionamento desses recursos da LDO. Paulo, assim como o Fábio, também citou o Estrada Boa e antes, nos blocos anteriores, falamos da questão da infraestrutura que é premente em todo o Estado. Os deputados têm acompanhado, realmente o governador tem dado prioridade para a questão da infraestrutura através do programa Estrada Boa e os deputados têm acompanhado, cobrado, fiscalizado, que também é o papel deles. Esse valor previsto de 2,1 bilhões ele é um bom valor, mas pode ser melhorado de repente com a negociação com os deputados e os apontamentos dos deputados, Paulo? Sim, sim, sim. Eu acho que cada deputado tem a noção exata do que a sua região precisa. Eu tenho acompanhado aqui na Serra Catarinense a bancada da Serra e os deputados têm colocado reiteradamente as necessidades de o término das obras, por exemplo, na Serra do Porvo Branco e também no interior aqui da região de Lages em que vários municípios precisam o complemento em suas ligações intermunicipais e obras que precisam ser refeitas ou pelo menos melhor trabalhadas. Então, todos esses recursos a partir de agora e como nós citamos o Estrada Boa e que é uma preocupação preemente do governo, os deputados lá no início do ano passado começaram a trabalhar esse assunto com várias discussões em regiões e a partir daí então chamou a atenção do governo que logo logo lançou o programa Estrada Boa e aí então pararam esses debates através dos parlamentares em cada uma de suas regiões. As bancadas começaram a discutir esse assunto e então nós entendemos que a partir de agora cada deputado vai entender melhor a sua responsabilidade diante do que precisamos trabalhar nas infraestruturas. A Serra Catarinense tem muitas carências e isso tudo com certeza entrará em alguma emenda em que esse valor possa ser mais equiparado e possa atender então os anseios não só dos parlamentares e do entendimento assim de toda a comunidade catarinense. É isso né Fábio os parlamentares têm cobrado bastante a questão da infraestrutura agora é o momento em que eles façam os apontamentos até que vai de repente incrementar ainda mais esse orçamento e os investimentos para 2025 na questão da infraestrutura do Estrada Boa. Com certeza a gente falou há pouco do projeto Alérgica Itinerante certamente vai servir de subsídio para essa discussão do orçamento do Estado para o ano que vem uma coisa está ligada a outra e eu faço uma outra observação também na exposição de motivos que a Secretaria da Fazenda mandou para a Assembleia com o projeto da RDO a Secretaria ela aponta a necessidade de implementação de medidas reforça a necessidade de implementação de medidas para manter o equilíbrio das contas estaduais e destaca a questão do aumento da máquina administrativa nos últimos anos diz por exemplo que só com a folha de pagamento do funcionalismo só a folha de pagamento do funcionalismo cresceu 1,5 bilhão de 2021 para 2022 e outros 3,5 bilhões de 2022 para 2023 é uma discussão que certamente vai deslocar na Assembleia Legislativa que já tem esse desafio como a gente falou há pouco também de entrar nesse processo de intermediação em relação ao greve dos servidores então o governo tem batido bastante nessa tecla de que precisa manter o equilíbrio fiscal e não pode aumentar ainda mais os gastos do funcionalismo é um desafio gigantesco que o governo Jair Gino Mello tem pela frente Paulo ainda para a questão orçamentária o Fábio tocou muito bem na questão da folha que sempre é algo que preocupa os governantes e se não forem cumpridas as regras há uma série de sanções ao poder público tem a questão previdenciária também que é outra situação que se arrasta há anos o ex-governador Raimundo Colombo fez algumas alterações e já estão iniciativas para tentar reverter dessa pincelada na questão da previdência também estadual essa parte da previdência realmente tem dado dor de cabeça para os governos e você citou Raimundo Colombo na gestão dele teve uma reforma previdenciária em Santa Catarina e agora com o Jorginho Mello o assunto ganhou também uma grande repercussão um grande debate e há uma proposição ainda que deve ser melhor complementada e até analisada para que se restabeleçam então todos esses objetivos diante de uma previdência mais equilibrada os valores previstos para a LDO de 2024 chegam a 53,1 bilhões 5,1 bilhão ou 5,1 bilhões a mais do que previstos em 2023 o governo obviamente tenta se precaver em todos os sentidos até ter uma margem mais segura para que não seja surpreendido por eventos da própria natureza exemplo do que nós vivemos no ano passado com aquelas enchentes em que as cidades acabaram sofrendo barbaramente então sempre tem que ter recursos na manga e no caso do Pronamp que foi uma iniciativa de Jorginho Mello quando senador e que hoje ele implanta em Santa Catarina também terá bastante recursos para atender os nossos empreendedores e pensa certo ele assim como busca hoje em São Paulo novas alternativas de investimentos em Santa Catarina e eu sempre penso que os nossos parlamentares devam estar cada vez mais atentos a partir desta análise individual que cada parlamentar fará diante desses números da LDO nós teremos sim o melhor possível a ser apresentado e o melhor possível a ser aprovado já a partir deste segundo semestre esta LDO eu acho que ela ela se sustenta e ela será realmente uma das melhores a serem previstas para que nós tenhamos um estado de Santa Catarina dentro de um equilíbrio razoável o parlamento catarinense é um dos mais atuantes do país isso já é conhecido e nesse mês de abril algumas situações que comprovam essa atuação efetiva também na questão da aprovação de leis esse mês de abril novas leis de iniciativa dos nossos deputados estaduais foram sancionadas pelo governo do estado foi transformada na lei 18.883 proposição do deputado Emerson Stein do MDB que garante transporte escolar gratuito aos estudantes com deficiência também foi sancionada a lei 18.884 da deputada Paulinha do Podemos que altera a política estadual da defesa sanitária animal para estabelecer em 180 dias o prazo de validade dos exames de anemia infecciosa equina por fim deputado Marcio Machado contou com a sanção da lei 18.877 que aumenta de 10 para 20 mil o valor da multa aplicada às pessoas que participem da farra do boi em território catarinense leis importantes sancionadas pelo governador e que mexem com a vida dos catarinenses né Fábio sim todas as três e eu destaco especialmente a a lei que partiu do projeto proposto pelo deputado Marcio Machado que aumenta a multa de 10 para 20 mil o valor da multa aplicada às pessoas que participam da farra do boi né é mais um instrumento aí para Santa Catarina combater a farra a gente já já avançou bastante nesse nesse processo mas quanto mais mecanismos a gente tiver ferramentas a gente tiver para para acabar de vez com a a farra do boi a gente tem que aplaudir essa iniciativa com certeza a a iniciativa deputada Paulinha também é importante né é é uma é importante para para a defesa da área sim da economia para a reivindicação dos produtores e também é claro a iniciativa do o deputado Emerson Stein que garante transporte gratuito aos estudantes com deficiência importantíssimo cidadania é quanto mais iniciativas nesse sentido a gente tiver melhor Paulo Chagas parlamento atuante e leis importantes aí propostas pelos nossos deputados verdade Fabián Gadotti eu eu fico muito contente em ver as iniciativas dos deputados quando se tem projetos aprovados e depois sancionados porque a participação do deputado nesse sentido eles conseguem ver problemas dentro de de um contexto dentro do estado de Santa Catarina e muitas vezes o executivo não percebe e como o deputado anda pelas regiões ele acaba sentindo os problemas e traz para o parlamento para o debate e junto com os seus pares dentro dos seus gabinetes eles conseguem transformar isso tudo em projetos veja bem esse projeto do Emerson Stein a gente não tinha pensado exatamente porque existe o transporte hoje escolar em todos os municípios independente de tamanho e a gente nunca parou para pensar que havia um problema ligado com os estudantes com deficiência porque esses ônibus eles não estão adaptados para subir uma cadeira de rodas por exemplo sempre que chegava o transporte as pessoas tem que carregar essas crianças essas pessoas para o transporte então os deputados conseguem enxergar detalhes e problemas que são bastante necessários para serem resolvidos dentro da própria sociedade o deputado Marços Bachado eu conheço ele muito bem ele é muito ligado a essa causa animal e ele tem batido muito nas multas para as pessoas que acometem crimes contra os animais no caso da parro do boi esse aumento da multa se não inibir a partir de agora não só as pessoas que praticam a parro mas também aqueles que transportam os animais se isso tudo não inibir e não diminuir fortemente esse tipo de ação eu não sei mais o que vai ser feito então talvez tenha que determinar uma prisão com mais tempo para essas pessoas além da multa então parabéns aos deputados e que sempre sigam tomando esse tipo de iniciativa observando as necessidades de suas comunidades e que isso reflete obviamente em toda a sociedade catarinense parabéns vamos chegando ao fim do edição extra dessa semana onde contamos com a brilhante participação do Fábio Gadotti jornalista do portal fabiogadotti.net e tu também colega jornalista Paulo Chagas da tvbv.com.br de lágris agradecer demais aos dois e dizer aos nossos telespectadores e internautas que fiquem com a programação de qualidade da nossa TVA Música 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 Música